Oi galera, tudo bem? Nicole aqui. E hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Hoje a gente vai fazer perguntas para casal quem é mais. Esse aqui é meu namorado Atílio. E aí galera? Então vamos lá com as perguntas, né? Quem é menos bagunceiro? Ela, não tem dúvida. E quem é mais bagunceiro? Você, não tem dúvida. Quem é mais festeiro? Ninguém vai para a festa, tudo em casa. Quem é menos animado? Eu. É, ela. Quem é mais preguiçoso? Eu que não sou. É eu. É, eu sei mesmo. Quem é mais romântico? Eu. Não. Não. Quem é mais esquecido? Eu, obviamente. Quem é mais... É menos engraçado? Você. Quem gosta mais de café? Eu nem tomo, mas quando eu tomo, eu tomo a garrafa. Você. Quem é mais viciado em celular? Com... Normal. É a mesma coisa. Quem é mais vaidoso? Ele. Eu. Quem dirige melhor? O cara que sou eu. Deus me livre. O rolante na sua mão. Quem cozinha melhor? Os dois. Quem que ensinou a cozinhar? Os dois. Foi sua mãe. Foi eu que ensinou. Quem faz as melhores surpresas? Nível. É, mas eu sou eu. É... Quem... Quem é mais sonhador? Eu acho que é eu. Quem fala mais alto? Tom aqui, ó. Quem é mais amigo dos outros? Normal. A mesma coisa. É. Quem demora mais no banho? Você. Obviamente. Fake news. Quem tem mais desejos de comida estranhas? Comer umas lulubas, os polvos lá. É, eu tenho vontade, mas não coisa muito estranha. Quem dorme mais tarde? Nenhum dos dois. Igual. Quem é mais disciplinado com a academia? Nenhum dos dois. Quem tem, quem ou tinha as melhores notas na escola? Eu nunca vi essas notas. Eu sempre fui melhor na sala. Quem dorme mais? Quem dorme mais? Quem é mais atrapalhado? Você dorme mais? Você dorme a tarde inteira, Tizana. Quem é mais atrapalhado? Quem é mais atrapalhado? Você, né? Por quê? Por quê? Porque você é atrapalhado. Quem é mais esquecido? Eu. Quem é mais competitivo? Pra você mesmo. Quem arruma a cama? Lógico. A gente vai pra trabalhar e ela fica, né? Quem ama mais os pets? Igual. Igual. Quem é mais obediente? Eu. Eu. Vai, amor? Quem é mais obediente a você? Vai, amor. Quem sempre pede os melhores pratos no restaurante? Você. Por incrível que pareça, eu não como muita coisa. Tipo, como no restaurante. Vai ser? Eu como. Quem prefere ficar em casa do que sair com os amigos? Nós nem saí. Nós nem saí. Quem se expõe mais nas redes sociais? Nós dois. É a mesma coisa. E foi isso as perguntas, galera. E se vocês gostarem do vídeo, deixe. Deixa o gostei aqui, se inscreve no canal aqui, galera. E vai na descrição, tem meu canal também. Tá bom? E comentem aí se vocês querem mais vídeos desses de perguntas de casal. Vai na descrição. Tem o Instagram dela também. É, tem o nosso Instagram, o dele, o meu e o canal dele. E tchau. Tchau.